Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais informações sobre o filme de Kimetsu no Yaiba que vai vir aqui para o Brasil primeiramente nos cinemas brasileiros. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor galera, eu peço que fiquem até o final do vídeo, já deixa seu likezão, deixa também a sua inscrição, você que não é inscrito aí nessa tropa nerd. E galera, ativa aí o sininho para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Fez tudo isso galera, o primeiro link da descrição aí vai ser aí o tema do vídeo, no caso eu vou deixar aí o Instagram aí do tema do vídeo para vocês entenderem melhor, peço que fique até o final. Então o segundo link da descrição é o link aí do grupo do Discord aqui do canal do Bucky e o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza? Essas três notícias aí para vocês aí ficarem até o final do vídeo para depois estar entrando. Então, falado tudo isso, bora começar. Recentemente galera, tivemos a informação aí, como eu disse no primeiro link da descrição, eu vou deixar aí o Instagram do Cinemark, que é um cinema que tem aqui no Brasil. Tem todas as cidades do Brasil? Não. Mas atualmente foi o primeiro cinema a receber aí o filme de Kimetsu no Yaiba. Na verdade eles não tinham uma data certa ainda, eles só disse que futuramente terá mais novidades sobre o filme de Kimetsu no Yaiba, mas que sim aparecerá o filme na Cinemark. Possivelmente depois da Cinemark aparecerá em outros cinemas brasileiros. E quando foi que eles postaram isso? Galera, faz menos de uma semana. Vocês podem estar entrando aí depois do vídeo, entrando nesse link e ver as informações que eles colocaram. Até mesmo ele responde aí alguns comentários de algumas pessoas que seguem ele. Eu mesmo já estou seguindo eles, porque qualquer novidade que tiver, eu já vou estar trazendo para todos vocês. E muitas pessoas perguntavam se tinha dublado ou se tinha legendado. Como que o filme chegaria no Brasil e quando? Essas duas perguntas foram as que mais o pessoal fizeram lá para o pessoal do Cinemark. Mas o Cinemark mesmo não respondeu. Teve outras pessoas que aconselham dizer, no caso seriam funcionários que trabalham no Cinemark ou que já trabalharam. Eles falam que quando é lançado assim um anime aí no Cinemark, a primeira parte que eles lançam é legendado. E depois de um mês aí vem dublado. Ou então muitas das vezes, dependendo do anime, da dublagem que está no Brasil, ele vem tanto legendado como dublado. Mas geralmente o primeiro mês, a primeira semana, vem aí legendado. E a data? Pelo fato de estarmos na pandemia, tudo se agrupa, galera. Entre no caso aí o segundo semestre. Isso mesmo, o começo do segundo semestre podemos estar assistindo aí Kimetsu no Yaiba no Cinemark. Aqui também qualquer outro cinema aí brasileiro, mas o primeiro cinema que eu tive aí notícia é o Cinemark que eu tenho aqui na minha cidade. E assim, assim que lançar galera, eu vou estar fazendo vídeo, vou estar gravando e mostrando para todos vocês. E também galera, eu já postei lá no grupo do WhatsApp bem antes de fazer o vídeo em relação a isso. Você se pergunta, Buck, o que você prefere? Legendado ou dublado? Galera, para mim na verdade tanto faz, mas como eu vou estar pagando para estar em uma cadeira e não vou estar sozinho, vai estar muita gente, vai estar super lotado. Eu prefiro ser dublado, para sim estar prestando mais atenção aí na ação. E eu queria galera, que vocês comentassem se na sua cidade também foi divulgado aí no Instagram oficial, Esse Cinemark, o Instagram oficial do Cinemark é o Instagram oficial. Esse Instagram oficial do Cinemark é obviamente oficial do Cinemark, então é algo licenciado. Se um cinema da sua cidade é licenciado, tem um Facebook, uma página do Facebook, uma página do Instagram ou até mesmo o site, você pode comentar aí nos comentários porque de repente tem alguém aí da sua cidade vizinha que pode estar recebendo essa grande notícia. Pelo fato de sermos uma família otaku, temos que estar ajudando uns aos outros. Então se você aí tem um Cinemark perto da sua casa, sinta-se privilegiado e sinta-se feliz pelo fato de esse semestre aí, no final, até o final desse semestre, o começo do outro, vocês vão estar assistindo aí Kimetsu no Yaiba nas telonas. Beleza? E galera, também deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e eu agradeço muito a todos vocês. Beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.